Vamos lá, um, dois, três... Eu quero tu, eu quero tchá Eu quero tu, tchá, 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 tchá Eu quero tu, eu quero tchá Eu quero tu, tchá, tchá, tchá Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no rima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse, faz um chuchachá Perguntei o que é isso, ele disse, eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já rodou O nome da Chazina faz, o verão vai pegar Então faz um chuchachá, o Brasil inteiro vai cantar Bom João Lucas e Marcelo eu quero o chuchu 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 Vai! Cheguei na balada, doidinho pra brincar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse, faz o chacá Perguntei o que é isso, ele disse, eu vou te ensinar Era uma dança sexual, foi noida que já pegou Em Minas explodiu e em Santos já roubou O nome é chavinha, faz o verão, vai pegar Então faz o chacá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero chacá Eu quero chacá, eu quero chacá Eu quero chacá, 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 chacá Eu quero chacá, eu quero chacá Eu quero chacá, 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 chacá Eu quero chacá, chacá Eu quero chacá, chacá Olha o galera Tchau 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 Tchau